A parceria com o Fernando Branche levou Milton Nascimento à fama, ao reconhecimento. A gente viaja pelo mundo, qualquer país do mundo a gente tem que cantar a travessia. Se por acaso não cantar, o show não fica completo. E a mesma travessia proporcionou o maior espetáculo de música popular brasileira que o sul de Minas já teve. Eu tinha uma ideia do pessoal, principalmente da rapaziada de Três Pontas, de arrumar uma rua. No princípio era um beco, com o meu nome, beco Milton Nascimento. Mas é proibido pela lei usar o nome de pessoa viva. Não sei porquê, né? Morta. E era, não sei se continua assim hoje. Então o pessoal lá resolveu transformar de Milton Nascimento para a travessia. A ideia do beco acabou abandonada. A homenagem se transferiu para esta praça. A praça, em frente à casa dos pais de Milton Nascimento, passou a se chamar Travessia. Em retribuição, Milton convidou alguns amigos para tocar na cidade. É uma época que a gente estava muito juntos. Não só eu e o Chico, mas todos nós, né? Então eu falei, não, a gente tem que dar um presentinho para Três Pontas também, né? E aí levamos. Chegava num... Ah, vai ter um show lá em Três Pontas, na minha terra, não sei o que. Vamos lá? Vamos, vamos. Todo mundo que eu chamei foi. Menos uma. A recusa certamente não foi de Fafá de Belém. Uma ordem do Milton, ninguém desobedece. Alguém é besta de não obedecer. Uma ordem do Bituca, todo mundo obedece. Quando foi feito esse evento, foi organizado esse evento que ninguém achava que ia dar certo. Todo mundo tinha certeza que não ia dar certo, mas vambora, né? O show foi marcado para o dia 30 de julho de 1977. O local, uma fazenda de nome sugestivo, Paraíso. No sertão da minha terra. A prefeitura não tinha dinheiro para bancar o espetáculo. Reginaldo, amigo de Milton Nascimento, conseguiu o patrocínio de uma antiga destilaria de álcool que funcionava na cidade. E as terras eram da fã do meu pai, e eu participei diretamente na montagem do show. O movimento de acontecer, vai acontecer, e aí, quem vem, quem não vem? E isso criou um clima energético muito interessante. A notícia corria de boca em boca, né? Tempo difícil, tempo de chumbo, de ditadura. De botas e verde-oliva, e noite embruosa, escura. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou. Mas a gente ouvia dizer, vai rolar um show louco, vai rolar um canto de esperança, de libertação, lá para as bandas de Três Pontas, né? Era ditadura. Então, ao mesmo tempo que nada podia, a gente fazia tudo para poder. Então, qualquer espaço, qualquer vacilo deles, a gente aproveitava. E era um tempo muito criativo. Estávamos, de certa forma, muitos de nós, começando a carreira, decolando na carreira. A gente tinha uma cumplicidade, uma alegria. Ninguém imaginava, eu acho, que isso viraria uma coisa de tamanha importância. Porque todo mundo foi lá para dar um beijo no Milton, para comemorar com ele a praça. Foi essa a ideia? Foi essa a ideia. E o Milton mostrou que tem muita amizade em torno dele também. Sempre tem alguma coisa do Milton, aglutina muita gente em torno dele, que ele é uma pessoa realmente muito carismática. A coisa mais importante para mim foi o fato da demonstração de amizade. Tanto dos artistas meus amigos, como do povo que foi lá ver. Maria Romana, Maria Romana É um presente que eu tenho que agradecer a Deus, aos amigos, ao povo em geral e à música. Isso aqui é a Praça Travessia, Rua Zé Bonifá, 101. Márcio Borges, compositor e parceiro de Milton Nascimento, estava em Três Pontas no dia 29 de julho de 77. Naquela sexta-feira, a praça, em frente à casa dos pais de Milton Nascimento, foi reinaugurada, com o nome de Travessia. Era a véspera do grande show que entraria para a história dos grandes encontros musicais brasileiros. Ver gente do Brasil inteiro, Belo Horizonte, São Paulo, Bahia, de Minas, de todas as cidades do interior, eu sei que isso aqui virou uma coisa impressionante. A gente via assim, grupos de pessoas, tudo jovem, sabe aquele clima bem de hippies, né? Então, grupo de pessoas cabeludos, coloridos, pela cidade inteira, essa praça que ficava fervilhando de gente. Já não estava cabendo do jeito que a gente faz na cidade, né? Mas Três Pontas não estava preparada para a invasão. A equipe de reportagem da TV Globo, que foi a cidade cobrir o show, registrou o problema. Como é que está essa história? Já está acabando, se você ver, já não tem mais. Naquela época, Samuel era dono de bar e 30 anos depois se lembra dos detalhes daquele dia. Tem gente da cidade, da redondeza toda, aí acabou as mercadorias, acabou tudo, acabou cigarro, acabou bebida, as coisas de comer. Além de vender tudo, ainda teve a compensação que deu para ir no show. O poeta e compositor Murilo Antunes se sensibilizou com a falta de comida na cidade e arregaçou as mangas. Nós encomendamos uma poção, enchemos uma caminhonete de sanduíche, de pão com salame, caixas e caixas. Pusemos na caminhonete e saímos, rodando pela cidade, distribuindo isso, suprindo aquela, matando a fome daquela turma, né? Helena estava na praça naquele dia. As imagens dela, de 30 anos atrás, a emocionam. Meu Deus, 30 anos. É, sou eu. O que marcou Helena naquele dia foi a solidariedade de muitos moradores da cidade para receber aquela multidão de jovens. Ninguém tinha medo de assalto mesmo. Você abria a porta, a pessoa não tem onde dormir. Lá em casa, na sala, debaixo da mesa de jantar, acho que dormiram, na sala sim, um entrou debaixo da mesa, dormiram umas oito pessoas. Meus pais, não, tudo bem, de onde ser, eu sou do sul, gente do sul que veio, do Chile, veio gente de fora. E cada um chegou à cidade do jeito que pôde. Essa turma viajou da Bahia, num chevete. Onde você está vindo? Salvador. Quantas horas? Quase 30 horas. Quase 30 horas. Quase 30 horas.